E agora, agora tá tranquilo, tá ótimo, voltou. Beleza, então cês tão ali, ah, todo mundo rolou, quem não rolou aí, deixa eu ver. Rolou. Falta eu, falta eu, como é que eu faço aqui? É esse stealth, stealth, né? É stealth. Isso, ou abre a ficha, clique em fortividade mesmo. Nossa. Nossa. Cara, tem um simples tabanado. Ô, o Tarantino, assim, com a pontinha do pé, né? Tarantino com a pontinha do pé, galera. Eu não tô vendo nada, 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 sair tropeçando em tudo. Galera, de repente vocês veem novamente, agora todo mundo vê, quem tem visão no escuro pelo menos vê, sair do lado esquerdo aqui, uma dessas criaturas, ambas elas tão com o focinho que tem nessas coleiras, elas tão com o focinho no chão, tá? E elas vêm até aqui, mais ou menos. Tem duas. Elas tão de olhos fechados. Puta que os pariu. Elas param, elas param aqui, mais ou menos, farejam. Aham. Tá. E ficam paradas ali um tempo. Quando eu vejo... Cara, não, nesse momento eu pego o corvo que tá comigo, assim, e falo pra ele, Juvenal, as coisas vão pegar. Corvo imaginário, né? É, o cara tá imaginando o corpo. O corpo da vida. A habilidade. Caramba. Eu faço... Eu faço a... Ah, eu puxo a minha espada, quer dizer, tá nas costas, assim, eu coloco na mão, assim, só por pregação. Soria, estamos com você. Quando eu vejo os bichos e vi que... Lembrei do que o Isaac nos falou pra não olhar pros olhos, né? Eu meio que tentei desviar a sua boca, só olhando pra, tipo, com uma pata, pra alguma... Oh, eu não tenho pata, não. Ambas as criaturas estão de olhos fechados, galera. Ai, meu Deus. Elas estão com a coleira de olhos fechados. Elas pararam ali, meio que estufrejando. E deixa eu mostrar aqui a imagem pra vocês. A coleira tá arrastando, mestre? Essa coleira, Deus me livre. A coleira tá arrastando, assim, no chão? Ou essa coleira tá conectada em outro lugar? É uma coleira... Mesmo que eu não possa ver. É só uma coleira ao redor do escurso mesmo. Isso, não tá preso em lugar nenhum. Ah, puta que os pariu. O cara tem dois basiliscos, velho. Nossa. Ah, cara, eu vou esperar os acnas. Lembra o que eu quis dizer ali... Eu tento só focar em uma pata, alguma coisa assim. Não olhar diretamente pro rosto dele. Eu vou castar... Deixa eu só ver aqui a distância. São cinco metros cubos. As criaturas acabam com o tempo, galera. Não sei se vocês fiquem parados. Elas ficam voltando aqui. Elas voltam, tá? Tá. Eu quero prestar atenção aqui, mestre. Neste aqui, ó. Se tem barulho de cá. Aí não. Aparentemente não. Essa volta ali pra cima. Você está falando alguma coisa? Ai, velho. Ô, galera. Tá me ouvindo? Teste. Meu Deus. Vim. Agora eu tô ouvindo. As criaturas voltam pra parte interior ali. Elas pareceram perceber vocês, acnas, e voltaram. Eu entendi que você quer prestar atenção no corredor da esquerda. E não, aparentemente, não tem nada, Felipe. Será que é a música? Vou avançar, mestre. Invisível. Acho que eu vou criar... É. Uma vez da... Deixa a Vena fazer o jogo. Calma aí. Vou tirar a música. Vou ver se para esse discórdio. Não sei se é a música que tá atrapalhando. É. Acho que pode ser também. Melhorou? Vocês estão me ouvindo? Estão conseguindo me ouvir? Tô ouvindo. Tranquilo. Agora tô ouvindo. A Vena, você chega ali, cara. Qual é? Qual é? A criatura tava voltando. E aparentemente, quando você pisa assim, você sai, ela vira, como se tivesse percebido alguma coisa, subitamente. Ela vira pra você e abre os olhos, aqueles olhos brilhantes azuis. Vou pedir pra você fazer uma salvaguarda aí de... Acho que é destreza, não é? Deixa eu abrir aqui. Nossa Senhora. Olha pra trás assim rapidamente. A gente viu, não foi o bicho? Oi? A gente viu o bicho? Não, ele tá longe, né? Você não tava olhando pra ele, não, né, Raven? É verdade. Mas o bicho tava aqui ou foi o... Eu entendi que ele tava de costa, mas você que sabe. Tá arrumando aqui. Não, é verdade. Você tá de costa. Você vê, Zachinas. Ele virar e abrir os olhos, cara. Não precisa fazer salvaguarda, não. Porque, teoricamente, você não tá olhando pra ele. Contudo, eu vou pedir pra vocês rolar iniciativa. Todo mundo, tá? Beleza. Beleza. Ela tá na mão. Só o Zachinas vê, né? É, o Zachinas tá ali. Eu e a Rob. Nossa! Vou usar a inspiração. Posso usar a inspiração? Tá furtivo, não? Na iniciativa? Eu vou usar a minha inspiração pra re-rolar. Não, na iniciativa não. Eu vou usar a inspiração pra re-rolar essa iniciativa 1, hein. Ok. Nossa, a minha foi horrível também. Vou usar a inspiração, não. Acho que... Ah... Não dá pra re-rolar. Eu tinha... Ai, velho. Eu esqueci de colocar... É... Habilitar aqui. Você quer que eu mude a sua iniciativa? Você quer re-rolar? É, eu vou jogar outro D20, então. Tá. Me fala. Rola aí. D20... Ah. D20... Quando o Discord começa a falhar assim, é tão tenso, galera. Nossa. D20 não mais. Ele só foi usar aqui. Foi aqui, viu? Nossa, não mudou muita coisa. Nove. Pra quanto que foi nove? Ok. Valor nove. Tá bom, hein. Os dados... Não, hoje... Os dados... Putz, cara. Tarantino, você ouve... Você é o primeiro a ter ação, cara. Você ouviu a criatura mexer ali de um jeito... Tipo assim... Você tá... Como tá mais escuro, você tá acostumado, né? Se eu... Tava num padrão de passada. De repente ela faz... Como se tivesse virado rápido. O que você vai fazer? Nossa. Ah, cara. O negócio é o seguinte. Eu não tenho visibilidade, né? Mestre. De nada. Ali. E eu não vou correr ali... Como o Tarantino passou um tempo ali treinando, né? E se aperfeiçoando na arte do combate. Ele foca em algo que realmente ele esteja vendo, entendeu? Ele vai se preparar ali. Ele vai, tipo... No turno dele, no meu turno completo, eu vou... Eu vou me posicionar ali com o escudo ali, com o TACAP na mão ali e ficar seguro. Não vou nem me movimentar, mestre. Eu não tô vendo nada. Ok. Não vou correr lá na frente, lá não. Ok. Beleza. Próxima agenda é a Constantino. Tinha uma defesa total. Essa é a esquiva, né? Beleza. Minha vez. É a esquiva. Esquiva. Eu tô sem noção de... Eu não sei nem pra onde os caras estão, assim. É, ele tá cego. Pois? É. Mas os ZACAPs que vão falar são livres. Os ZACAPs podem avisar vocês. É. Eu tô de uma olhada. Aí eu... Ferrou. Eu tô evitando falar. Eu tô evitando falar. Vocês estão longe, sabe? Mas se chegar perto de mim, eu vou falar se eu estou falando. Não, beleza. Eu já escutei o barulho e eu parei. Você falou pra mim que ele tá encarando o ZAC, não é isso? A criatura? Você não tá vendo a criatura. Ah, você ouviu. Você ouviu o barulho, é. Você ouviu o barulho. Mas alguém já me falou que ela tá encarando aí alguém e tal? Ou não dá nem pra falar isso em ninguém? Ninguém viu. É só o ZACAPs que viu. É que a gente não viu, tá? Eu não falei ainda porque eu não quero falar alto, entendeu? Não, beleza. Só vou falar pra quem quiser perto de mim que eu posso falar sussurrando. Que é mais seguro. Se você só tem a noção de... É, a gente não sabe. Tamo aqui embaixo, a gente não sabe, Constantino. De nada que tá acontecendo. Apenas fez o barulho, você viu eu levantando o escudo ali. O ZACAPs parou ali também. Cara, sabe o que eu gosto de fazer? Eu vou usar a minha magia pra pelo menos eu sentir onde... Ah, não. Ah, não vou conseguir. Ela é uma criatura normal, né, mestre? Cara, você não tá nem vendo a criatura. Não tá vendo, cara. Não tá vendo nada. Só um barulho, Constantino. Tu só sabe que é um basilisco porque o ZACAPs falou que é um basilisco, né? Vai depender do teu background. Mas dá pra o Tarantino falar, ó. Tem um bicho ali, cuidado. Digo, digo. É, beleza. Eu complemento. Eu complemento. Eu olho pra você e... É, se prepare, Constantino. Eu acredito que teremos alguma surpresa. Tome cuidado. Olhar fixo. Beleza. Com a mão direita, eu tiro meu escudo, assim. E já fico posicionado mais ou menos pra onde tá vindo, né? O barulho lá das pegadas. E com a mão esquerda, eu já seguro, assim, meu martelo. Com um preparado, né? Pra qualquer coisa. E eu fico, assim, ligado. Porque qualquer coisa, se eu precisar usar magia de luz, eu vou jogar, acredito que na minha massa, não no meu escudo. E é isso. Eu tenho algumas magias aqui preparadas que eu vou guardar também pra... Eu queria poder atacar, fazer alguma coisa, mas não rola. Sim, você pode preparar uma ação, mas você tem que me indicar um gatilho que você vai querer colocar. Ó, eu vou fazer tal coisa, se tal coisa acontecer. Entendeu? Você não pode, ah, eu vou ficar preparado, não adianta. Diretura, acho que eu ataca o membro. Então, esse... Eu vou carregar, né? Me concentrar aqui pra... Se, caso, né? Elas vinherem pra cima, eu lançar um Gidding Bolt. Eu acho que é assim que eu falo. No caso, se for magia de primeiro nível pra cima, você gasta magia. Você gasta, você fica ali concentrando ela até o coisa. Até usar, né? Ah, beleza. Isso, você gasta o slot, sabe? Não, então eu vou gastar aqui, louco. Mas, tipo, se ele não tá vendo o bicho e tá tudo escuro, o gatilho seria ele ligar a luz, não? Não, mas é o gatilho que escolhe, né? É, ele que escolhe qual magia ele vai preparar. Vamos lá, galera. Senão a gente vai ficar aqui até amanhã. Vamos lá, o que você quer? Beleza. Vou rolar no segundo nível aí. Ok, Gidding Bolt. Quando você vê a criatura, é esse o gatilho? É... Não, quando a criatura se aproximar dele, não foi isso? É. Ok. Beleza. Próxima vez é o Basilisco. Esse aqui, que viu a Ravenna. Ele vai correr atrás dela. Ele me viu? Uhum. Ele tá invisível? É verdade, ele não te viu, não. Ele vai correr até o barulho. Correr ali e vai parar. Ele para aqui, ó. Olhando pra cá. Sabe, que nessa sua vez... Minha vez. Vocês percebem, galera? Vocês percebem que é como se ele tivesse alertado, alguma coisa ativou ele, sabe? Porque agora ele tá com o olho aberto, olhando pra cá, ó. De costas pra vocês. Agora sim, eu vou utilizar da minha magia de ilusão menor. A 30 metros, é... Aqui. Aqui ali. Apareceu aí? Aham. O efeito no mapa. Que ele... Eu vou criar um efeito de som de pedras. Pedras não. Algo mais barulhento, é. Metal caindo. Ali dá 30 metros? Dá, né? Dá. Tem que ter visão no local, né, mano? É. Na beiradinha que você tem. Isso. É bem na beiradinha mesmo. E eu criei o som de metal caindo no chão, assim. Tem barulho, velho. Chato. Beleza. Ravena, você ouviu um barulhinho de trás de você? Espera a reação da criatura. Ok. Antes de encerrar. Ok. Sou eu? Uhum. Tá aí. É. Tá. É... Vou tentar um negócio diferente aqui. Eita, ela soou. Os Aquinas falou sobre esse animal querer petrificar, né, com o olho. E a Ravena tem uma certa inteligência. Ela ouviu algumas histórias de algumas pessoas que poderiam ser petrificadas aí. Enganada essa habilidade. Eu vou testar uma parada aqui e vou desengajar. Se der certo, beleza. Se não der, eu gastei um cunhato. Você tá engajado com você, não? É, não. É. Vou desengajar assim. Vou sair daqui. Eu vou castar a magia de level 1, imagem silenciosa, na frente dele. E eu vou fazer a imagem ser igual a ele. Mesmo repetindo os mesmos movimentos dele, como se ele estivesse olhando pra um espelho. Eita. Entendi. Caramba. Entendeu? Caralho, Next Lab. Imagem silenciosa. O que a imagem silenciosa faz? Manda ela aí pra gente. Tá em inglês, que eu vou mandar pra aí. Vamos não. Assistente para o jurador. Ao vivo. Andress. Cara, mas se quer uma ideia massa, é, né? Rapaz, essa é a ideia foda. Mas é uma ideia muito foda. Se funcionar, nossa. Nossa. Eu posso criar a imagem de uma criatura, né? De um objeto. Mande aí no chat. Não foi por não. Ih, apareceu não. Ué. Tá ela aí. Miner Lugia? Não, ela é só texto, né? Mas eu vou mandar de novo. Eu não fui mesmo, não tá indo mesmo, não, Teori. Eu tô atualizando aqui o... Falta. No visual. Que não tenha até mais de 4 metros cúbicos. 4 metros e meio. A imagem aparece num ponto dentro do alcance e permanece pela duração. A imagem é puramente visual. Não é acompanhada por som, cheiro ou outros efeitos sensoriais. Você pode usar a sua ação para fazer a imagem se mover para qualquer ponto dentro do alcance. À medida que a imagem muda de lugar, você pode alterar a aparência dela, para que ela movimenta, pareça ser natural para essa imagem. Por exemplo, se você criar uma imagem de uma criatura e movê-la, você pode alterar a imagem para que ela pareça estar andando. Beleza. Isso aí é uma... É uma imagem de nível 1, né? Você tá fazendo? Isso. Beleza. Você faz aquela imagem ali, aparece na frente da criatura, igualzinha a ela, parece que tem outra duplicata ali. E é isso, cara. A gente vai ver na vez dela qual que é a ação, tá? Eita, cortou. Putsa, véi. Ai, discórdia, por favor. Velho, você coloca a imagem na frente dela e ela fica ali idêntica, ok? Ok. Quando eu faço isso, eu saio da invisibilidade, porque a invisibilidade é só fazer uma ação, e eu vou usar a minha ação para sair dali. Ok. Vou vir até aqui. Só a areia, sua vez. Eu vou preparar a minha ação para atirar uma flecha, que é caso ela venha atacar. Ok. É a vez da outra criatura aqui, que sai de lá do fundo. Sempre olhando ali para o chão, sabe? As patas dela e tal. Outro basilisco vai até onde tinha o barulho, tá? E aí é essa ação dele. Ele fica ali averiguando o que era aquilo. Agora vamos... Deixa eu apagar o barulho. Ah, gente. Vocês estão me ouvindo? Pô, velho. Se for continuar desse jeito, eu acho que... Estou ouvindo. Estou entrando. Estou entrando. Talvez, gente, vai ser melhor a gente cancelar esse negócio e fazer outro dia, velho. Porque se continuar desse jeito assim, é impossível. A gente vai sair daqui seis da manhã. Está foda, cara. Está tenso. Realmente, realmente. Vocês me ouviram? Ela veio até aqui, onde estava o barulho. Sim. Aham. Ok. A próxima, então. Tarantino, você viu isso tudo acontecer. E aí, você vai fazer o quê? Bom, vendo tudo isso, eu vou... Nossa, cara. O tamanho dessa criatura, velho. O que eu vou fazer? Eu vou se movimentar. Eu estou com medo de se movimentar e fazer um barulho e acabar com tudo. Só que se eu ficar também parado aqui e acontecer alguma coisa, vai ficar complicado para fazer qualquer coisa. Deixa eu ver aqui. Então, tinha que ver esse negócio dessa imagem aí, se daria para passar passando, né? Ó, 13... Deixa eu fazer um teste aqui, porque eu já devia ter feito o teste na hora que o... Ravena jogou a parada, cara. Calma aí. Ah, beleza. Deixa eu jogar aqui rapidão. Porque... Até para mim ter uma noção. Se funcionou ou o que... Né? Deixa eu jogar aqui. Salva guarda. O bicho foi para lá ou ele falou de jogo para lá? Ó, mandei salva guarda errado. Calma aí. Ok. Cara, vocês veem essa criatura assim que você coloca, Ravena? Vocês estão me ouvindo aí, né? Sim, sim. Cara, vocês veem ela ficar... Ela fica totalmente petrificada, cara. Ela começa a se tornar... Ah, é em pedra. Nossa, velho! Nossa, nice. Que lenda. Eu comemoro em silêncio. Ela começa a se tornar em pedra ali. Beleza. Tarantino, você vai fazer o quê? Você viu tudo o que aconteceu aí? A criatura virando pedra aí? Vixe... A criatura virou pedra. Aí eu fiquei muito mais apreensivo. Eu sei isso, cara. Desses basiliscos ou não? Sabe, sabe. Pra mim tá sendo... Sabe, sabe. Sabe, sabe. Com certeza. Aham. Cara, eu vou se movimentar aqui, mestre. Uhum. Deixa eu arrastar. Eu não gosto... Vou ficar aqui, ó. Vou se movimentar aqui com os... Pela primeira vez, o Tarantino, ele... Ele tá dando uma analisada em tudo que tá acontecendo. Naquela estátua que se formou na frente dele. Os Aquinas, que não arrancou a arma. Não tá nem falando nada. Então, ele se movimenta, assim, vendo que tá todo mundo grilado. E se aproxima ali e fica um pouco próximo ali, né. Pelo menos pra conseguir enxergar a criatura. Caso ocorra qualquer alguma coisa, ele fecha os olhos e parte. E essa que é a minha ação. Vou fazer só isso mesmo. Beleza. Constantinho. Alto. Eu também não vou fazer muita coisa assim. Até por conta pra não fazer alarde. Já que o bicho ficou. Só quero definir melhor, assim, meu gatilho, né. Pra disparar magia. Eu acredito que eu vou ficar bem atento, assim. Já que eu não tô vendo nada. No som. Então, se alguma coisa se aproximar de maneira muito brusca, assim, de mim. E eu conseguir perceber que tem um ar hostil. Eu vou lançar a magia mesmo. Talvez eu tenha um defeito aí. Uma desvantagem aí pra acertar o dano. Não sei. Mas eu vou tentar me preparar dessa maneira. E eu vou ficar atrás aí do Soriê, né. Na cola dele. Ok. Novo quadrado pra cima. Então, a vez, então, de Zakinas. E aí, Zakinas. Você viu a criatura que tá tornando em pedra. O que você vai fazer, cara? Vamos jogar sem música mesmo, galera. Vamos aproveitar que o discórdia tá indo. E vamos acelerar esse negócio. Vamos lá. Vamos dar aqui pro canto. Primeiro pra cá. E, na verdade, seis. Dou mais um aqui pra cá. E eu vou fazer o barulho. Vou refazer o mesmo barulho, só que em outro local. Deixa eu reposicionar ele. Com uma ilusão menor lá pro fundo, assim. Tentando chamar a atenção do Baselisco pra lá. E tenho mais um movimento. Eu gastei sete e meio. Dou um passinho pra trás. E encerro. Ok. É um barulho de metal caindo. Ok. Ravena. Vai ser bem chato. Ravena vai voltar aqui. Viu que funcionou. Vai fazer a mesma coisa na frente desse aqui. Ok. Gastar outro slot de level 1. Ok. Cara, deixa eu fazer aqui. O save com ele, né? O save de... Um teste. O save de com... Cara, a mesma coisa. Ele vira pedra também. Espetrifica ali. Nossa! Encerrar o combate aqui. Tem duas status aí de Baselisco na frente de vocês. As coleiras continuaram? Continuaram. Foi petificado junto, né? Continuaram nele. Ah, tá. Ah, tá. Pra ser que elas tivessem, tipo... De fora. Eu vou... Eu vou pedir pro pessoal fazer silêncio. Vou tentar escutar se tem mais barulho. Pra de cima ali, você não ouve nada. Não ouve nada, não. Tá, eu dou o sinal pra eles avançarem. Vim até aqui, onde a gente tá. Vamos continuar. Pela esquerda, né? Subindo. É, vamos pela esquerda aqui. Vamos só ver o que tem aqui, né? Corredor aqui. É, dá uma olhada aí. Tu pode ficar invisível. Eu fico invisível de novo. Vasta a ação pra colocar a capa. Não sei se você vai continuar no turno, Teori. Não, pode lá. Já paguei essa iniciativa aqui. Cara, ali só tem duas partes que parecem ser um ninho. Parece que era o ninho das criaturas. É, tá bem bagunçado ali. Tem pedaços de pedra. É, e várias outras... Tipo assim, tem criaturas petrificadinhas ali. Tipo aranha caída petrificada. É, tudo jogado no chão ali com uma pedra. Também tem uma... Uma estátua de um gnomo, cara. Um gnomo das profundezas colocadas ali no canto. Ele tá com a mão assim, uma cara de dor. Totalmente petrificada ali no canto. Parece que ela... A criatura puxou aquele gnome e colocou ali. Entendi. Achei que vocês tinham gostado. Deu pra ouvir, vai ou parte. Nossa, vai lhe tá foda hoje, hein, galera. Não, fica entrando. Deu pra ouvir. Eu falo... Eu só aviso o pessoal que tem nada ali, não. Que tem só estátua de gnome, sei lá o quê. Vamos continuar. Vamos continuar pra cima. Vai na frente, eu vou atrás. Vocês, o grupo... Mas peraí, tu viu ali pra cima? E ali também? Na esquerda? Aqui, ó. Não tem nada. Pra esquerda nem pra direita aqui. Só ninguém. O Constantino não tá vendo nada, né, velho? Ele não tem visão escura nenhuma. Tá tudo negro pra ele. Ele fica tipo assim... Ele tá segurando o meu ombro aqui. Tá sendo... Beleza. Você vai indo pra norte, você vê que tem aquela saída que eu tinha descrito, né? Na esquerda, mais a norte. E tem uma saída pra direita, uma passagem indo pra direita ali. Não tem dificuldades. Não tem dificuldades. Eu faço a mensagem no truque lá, tem que ter uma saída pela esquerda, como se fosse um corredor, e para a direita parece ter uma espécie de uma escada. Olha, Leandro, onde eu marquei a leira. Eu acho que se eu fosse guardar um cristal, escrevendo em luz ao menor, eu guardaria no local. Agora tá. Eu achei que ele tava me escutando. Melhor eu também. Você quer que eu faça alguma chamada no Discord? Talvez você tá puxando muito o seu computador aí. Eu não sei o que é, velho. Eu não sei se é o computador também. Eu acho que não, porque tá tudo rodando aqui. Eu tô conseguindo abrir Foundry, não tá travando nada. A internet, quando o Discord tá tranquilo, mas tá parando nada, entendeu? Vamos lá, vamos continuar aqui. Respira fundo, ó. Vamos lá, você vê. A galera que tá assistindo, eu vou pedir desculpa a vocês, porque realmente vocês sabem que... Tipo assim, hoje tá normal, né? Não é assim, não costuma ficar desse jeito assim. Sempre não, ok? Mil desculpas aí, mas a gente vai tentar seguir. Se continuar muito assim, a gente para e tenta outro dia, beleza? Beleza. Vamos lá, vocês veem essa saída à norte, à esquerda. E vocês veem também o que parece ser uma bifurcação ali, que tem uma escada. Olhando ali, dessa bifurcação para a esquerda, Zacnas entende, né, que já conhece mais ou menos essa estrutura, que aquilo é uma passagem para o mais subterrâneo. Então, é uma passagem natural que vai descendo ali, é um túnel natural que desce para o mais profundo ainda. Já na direita... É, a esquerda... É, a esquerda, beleza. Isso. Já a direita também está descendo, mas é algo mais trabalhado ali, parece ter uma estrutura que foi feita, porque vocês veem uma escada ali, colocada no próprio local. Bom, A entrada da esquerda é uma descida natural. A da direita também é uma descida, mas parece que eles construíram ali. Eu voto para a gente ir pela direita. Estou olhando no terreno, mestre? Vou ver se é algum rastro. Que eu posso me indicar algum local que é mais utilizado. Ok. Faz um teste aí de... Tem terra mais batida, por favor. Que é o caminho. Deixa eu ver se eu posso te ajudar aqui. É porque eu não tenho... Survival. Não, 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 não. Eu não. O que faz errar bem, não? Vamos ver aqui. Os meus dados também. Ok. Cara, com isso, assim, é difícil dizer. É, está me zoado. Bem difícil dizer. Bom, Zach, mas você conhece o terreno aqui. Você guia, então. O Teori, esse chão, ele é... Areia, alguma coisa do tipo. Não, são pedras. É pedra. É tipo rocha natural, assim. E aquela terra bem úmida de... De... Quando você cava, assim, muito, né? Tem algumas gotículas que ficam caindo de vez em quando. Mas é pedra e terra, basicamente. Eu consigo notar alguma pegada, algum tipo de coisa também? Ou não? Cara, muito difícil dizer aí, cara. A Ravena já fez o teste ali. Não tem como saber, não. Se eu tivesse feito antes, quem sabe? Vou me aproximar pra cá, então. Ok. Metros. Estão em construção. Olha, você vai vendo ali que tem, cara... Você vê ali, agora entrando, um braseiro colocado ali no canto. Um banquinho na parte mais sul. Onde tem esses cogumelos aqui. Mas que esse local era utilizado aí como, sei lá, pelo menos um ponto de guarda, acampamento, sabe? E é isso. Está descendo ali. Tem uma descida natural. Natural não, né? Tem uma descida, uma escada feita aí na pedra, que parece concreto e tal. Já começa a mudar, a partir desse salão, a configuração do local. Deixa eu ir na frente agora. Eu comprei em breve. O resto... É, eu falei isso, tipo, apontando pra Ravena os traços, né? Braseiro. Informa. Beleza. Vamos lá, gente. Fala, precisa aguardar aqui no começo da escada. Beleza, descendo aqui, você vê outro salão, dessa vez com mais banquinhos, né? Dessa vez tem bem mais sinais de uso esse local. E tem uma saída pra direita aqui. Dessa vez nem precisa fazer teste, você vê várias pegadas de movimentação aqui. Aquele braseiro ainda está com algumas brasas, parece que é acesa. Então, parece ter sido usado recentemente. Eu passo o sinal pro grupo, então. Sempre na imagem silenciosa, né? Sinais de movimentação recente aqui. Braseiro ligado, pegadas recentes. Acho que aqui é o caminho. Galera, então vocês vão descendo ali, o que vocês vão fazer? Você vai entrar aí? É, eu passei pro grupo, né? Que tem sinal de movimentação. Eu vou verificar, vou chegar até aqui. Ok. Você chega ali e você vê um salão, ele se abrindo. Parece ter várias... O chão, ele é como se fosse uma espécie de cristal nesse local. Você consegue ver que tem terra lá, pedra lá embaixo. Mas tem uma camada desse cristal que está na parede. Como se fosse uma cerâmica solidificando o chão, sabe? Está tudo escuro também. Mas você ouve passos e vozes lá na frente. Falando uma língua que você não compreende. Está dando eco, assim, muito longe. Então, tem várias pessoas conversando uma língua diferentona. Muito distante. Parece um pouco aquela língua que eu escutei lá no obelisco? Parece sim. Tá, então eu passo o recado para o Zach, que está ali mais perto. Parece que estão conversando sobre esse dialeto aqui do subterrâneo. Vozes. Consegui identificar se são mais de duas ou três, mas... Cara, você ouviu duas vozes, pelo menos. Pelo menos duas vozes. Um corredor de cristal. Parece cerâmica. Para a esquerda e a direita. Beleza, eu passo para eles. Vamos avançar, venham até aqui. Vamos, 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 devagar. Espera chegar e eu vou avançar na frente. Você acha que devemos capturar eles? Beleza. Eu tenho algo. Vamos, vamos, vamos partir para o ataque. Se sobrar tempo, a gente pergunta. Eu prefiro. Não correu muito risco. Eu posso usar algo, se um deles sobreviver, eu posso usar algo para tirar a informação. Beleza. Eita, petrela. Eita, petrela. Escura aqui. Meu Deus, a gente foi para o mapa. Mugla no mapa. Caverna em cristais. Ah, carregou agora. Qual a direção, Theori, que ouviu as vozes? Você ouviu as vozes vindo, parece que... Essa bifurcação da esquerda e direita. Parece que as vozes vêm de trás disso. Tá, eu peço para eles esperarem que eu vou... Vou seguir pela direita para ver se eu vejo alguma coisa. E falo para eles prestar atenção na esquerda aqui. Ok. Então você vai seguindo, né? Beleza, você vai andando. Faz um teste de cultividade aí com vantagem, Ravenna, por favor. Ok. Nossa. Gastei meu 20. Pode ir movendo, pode ir movendo. Seu personagem... O terceiro, se puder dar a visão lá para mim. Ah, você está sem visão aqui? Você está com... Tá, deixa eu mudar aqui, porque eu tenho que abrir com a... Calma aí, só um minuto, galera. Já vi um drito ali. Calma aí. Tranquilo, tranquilo. Sem pressa. Pronto. A visão está dada. Valeu. Beleza. Você chega ali, Ravenna. Você está invisível. Você vê que tem sim uma... Tem na frente ali uma... É um... Cara, é um drow. Assim como os acnas, ele está ali conversando. E... Só que estrela, ele não está falando com voz. Ele está meio que fazendo gestos. Como se estivesse comunicando por uma língua de sinais. E ele está de costas para você, se comunicando. Parece com uma pessoa que está em cima. Tem essa protuberância aqui, nessa parede da esquerda. E parece que está olhando para cima e se comunicando. Quando você olha para cima, você vê que tem ali em cima outra pessoa. Dessa vez com um capuz, vários hobbies. Como... Como se fossem... Uma túnica de seda mais bonita, assim. E alguns... Tipo pulseiras na mão. Também fazendo esses gestos, se comunicando com ele. Você ouve vozes vindo da frente, que vem mais adiante. Mais a norte. Mas essas vozes não parecem ser dessas pessoas. Elas estão se comunicando por gestos. E os caras estão no terreno acima. Tem uma pessoa, pelo menos, aqui no terreno acima. Ou seja, com jurador e high ground. Beleza. É muito alto esses... Quantos metros de altura? Cara, tem mais ou menos uns 2 metros e meio, assim. Nessa plataforma. Não, não é tão alto. Tá. Cara, já que a minha fortividade foi tão alta. Eu vou dar um passo para frente. Para ver se eu vejo mais coisas. Vou continuar considerando. Quando se tiver alguma coisa, eu vou pedindo, tá? Esses que estão aqui embaixo... O que que eles estão vestindo? O que que eles estão usando de arma? Tá. Leandro, se tiver como colocar posto tal, que cara, tá saindo um... Acho que é de você. Tá saindo um barulho de fundo. Ok. Você vê esse primeiro aqui. Ele tá com robes que parece ser uma armadura de couro, né? Bem flexível, assim. Mas parece ser interessante. Interessante no sentido de proteger. O outro tem... Você acaba ganhando mais visão. Você vê outra desses guerreiros, né? Também se comunicando com gestos. Parece que estão conversando alguma coisa. E esse outro, ele parece estar bem mais armado. Com armas, lâminas. Ele também tá conversando nessa língua de sinais. Acima? Eu consigo ver os que estão acima? Quantitividade? Você consegue ver uma pessoa, né? Um desses... Desses drol acima. Todos eles são drol. Vou colocar aqui no mapa pra você saber mais ou menos onde ele tá. Tá aqui, ó. Mas tá em cima. Esse aqui tá em cima. Inverte a ordem. Tá. Eu vou... Eu tô no range da minha magia? Tô. Vou conjurar magia aqui. Ah, desculpa. Eu não vou congelar magia. Porque se eu congelar, eu perco a invisibilidade. Ok. Então o que você vai fazer? Um momento. Eu vou voltar. Então eu vou voltar e vou avisar. Ok. Volta ali. Aí eu aviso eles. Ó, os atmas. Consegui ver três drols. Dois abaixo. Que são mais porradeiro. E um acima que pareceu com o jurador. Estão conversando por linguagem de sinais. Escutei duas vozes também. E não parece ser deles, mas no fundo. Elas vão ter combate. Elas não tem como avançar sem vocês serem percebidos. Talvez eu tente pegar eles de surpresa. E a esquerda? A esquerda, não sei. Qualquer avanço aqui de vocês, vocês vão ser percebidos. Acho que agora é a hora. Eu posso conseguir... Melhor vermos o que tem na esquerda. É. Se a gente... Se lá tiver uma passagem para cima, a gente pode pegar o high ground. Ok. Obrigado, então. Mestre, é tipo... Aqui é o teto da caverna, né? Não. Não é um lugar acima. O teto é muito mais aí em cima. O teto é muito alto. Sim, isso é uma plataforma. Isso é uma plataforma... Tipo, como se fosse uma rocha grande. Bem grande, sabe? Altário, e o chão? É diferente mesmo ou é igual ao que a gente estava antes? O chão, como eu disse, você vê ele no fundo e parece que tem uma cerâmica. Uma lâmina de cristal onde vocês estão pisando. A plataforma é tipo 4 metros? Ela tem 2 metros e meio de altura. Eu ponho uma de novo. Vou avançar para a esquerda agora, Altário. Ok. Invisível ali. Teori, eu quero ficar olhando para o lado direito e preparar a minha ação para caso apareça algum cara, eu já atirar. Tarantino ou Soriei? Se você dá para a gente... Na verdade, Soriei, se você é bom com o arco, você acha que você conseguiria subir essa palanque aqui? Quando for a hora? Talvez. Para pegar uma visão do conjurador, enquanto o Tarantino e o Constantino seguram os dois de baixo. Nesse caso, já estaríamos... Os conjuradores são os mais complicados. Temos que focar eles antes de tudo. Mas isso só na hora do combate, no caso. Isso, deixa a Ravena voltar. Você vê ali, ô Ravena. Mas fica atento. É, mas duas criaturas também conversando, parece que estão em uma espécie de debate ali, né? Tem um, esse aqui da beirada, ele está bem exaltado, né? Porque você percebe que ele faz os gestos quase como se fosse com raiva. Todos eles estão olhando para cima. E você contou uns cinco pessoas aí. Dois com hobbies diferentes e os outros três com aquelas armaduras, armadilhas, armaduras e espadas. Tá, eu passo para eles. Tem mais dois do lado de lá. Só que o terreno de lá é mais largo. Aqui, a gente consegue aproveitar a inclinação do terreno para que o Tarantino possa tancar e você fazer alguma coisa. Eu consigo subir por trás aqui e pegar o conjurador que está aqui em cima. Enquanto você cerca o terreno. O Saurier pode subir junto caso apareça outro e também pelo fato de ser high ground. Eu posso ir pela direita, pela esquerda na verdade, porque eu posso usar a minha escuridão a meu favor, mas eu não quero atrapalhar de vocês. Lembra daquela vez dos Gnows, que eu fui um pouco mais na frente? Mas não é perigoso demais você ficar sozinho? Eu consigo me virar. Cara. De verdade. Vocês estão conversando aí quando de repente quem tem o ano escuro vê um cara vindo, um droga vindo da direita aqui, ó. Ele está de cara com vocês e ele grita em subcomum. Ele grita, intrusos, intrusos. Aqui, ó. Rola um iniciativo aí, galera. Vamos rolar aqui. Eu posso dar uma flechada nele antes? A gente vai ver ele no iniciativo aqui agora, né? Conversaram muito, galera. Que isso? É porque... O Twitter já está falando com ilusão, mas... Como é que ilusão? Ele conversou muito mesmo. Foi demais, foi demais. O Saurier não conversa com ilusão. Isso, foi demais, é verdade. É, vamos rolar a iniciativa aqui. Então, bora lá. Let's bora. Bora. Galera, que garra aqui. É, mas as minhas iniciativas sempre são péssimas. O Twitter, eu vou rolar a minha inspiração, tá? Para re-rolar as iniciativas. Beleza. Eu vou rolar o deles como um grupo, pode ser? Eu quero que rola o individual. É, você que sabe, mano. São cinco, né? Acho que a cada ia dar trabalho. É, faz como um grupo. Já que a gente... Nossa, sim. Mas não faz mais, não. Ah, não. 20 foi o do... Ele faz sempre os tipos diferentes, né? Os NPCs do mesmo tipo vão no mesmo grupo, entendeu? É, altera aí o do Felipe. Quanto que foi o seu, Felipe? Pera. Foi 25. Com crítico, né? Ok, 25. Beleza, cara. Primeiro agir, então, vai ser você mesmo, Felipe. Ravena. E aí, Ravena? Você vê aquele cara chegar ali? Ele grita, intrusos. E aí? Que ataque. Que ataque. É livre a Ravena? A Ravena tá... A Ravena tá na cava. Muito invisível, ele me viu, não. É invisível. Eu não posso... Se eu for lá bater esse cara aí, eu vou me expor na posição difícil. Eu vou... Eu vou escalar isso aqui, mestre. Ok. Eu quero escalar agilmente. Tipo, pisando... Pisar com o pé e dar uma carvalhota e pegar o negócio o mais rápido possível, entendeu? Pode fazer acrobacia? Pode fazer acrobacia. Vai, vai, vai. Deixa eu colocar aqui. Galera, eu tô sem música por conta do... Tava travando, tá? Tirar a música aqui. Tive que tirar, senão... Acho que é a música que tava travando tudo. Porque parou, parou. As músicas que vêm do Foundry não... Não tem ainda, não. Não tem mais, não, né? Verdade, tem as músicas do Foundry. Mas as músicas do Foundry o pessoal zoa aqui de rodeio. Eu não vou ficar colocando, não. O pessoal... Pô, velho. Tem as músicas de rodeio aí, ó. Pô. Vamos todo mundo imaginar uma música legal. Imaginar uma música aí. Falei. Beleza. Dá pra você subir sim, Ravena. Você sobe ali. Mas você faz barulho nesse processo, tá? Na verdade faz um teste de... De furtividade. Furtividade? É, com vantagem. Com vantagem. Mas é muito bom. Ok. Beleza. Quantos movimentos eu gastei pro Subiki? Quanto movimento eu gastei pro Subiki? Você gastou sua movimentação e o... Normal. É. Normal, né? Porque é o dobro. Na verdade são dois metros e meio. Você gastou... Cinco. Que é termo difícil? Então, eu vou andar o restinho. Com ação bônus. Eu vou... Eu vou dar disparar pra me chegar atrás desse cara aqui. Ok. Com a minha ação... Eu vou bater... Não, sua ação você gastou pra... Pra escalar. Pra escalar. Pra escalar? Isso. Sua ação foi pra escalar. Beleza. Vou colar nele. Se ele for sair daí, eu dou ataque de oportunidade. Ok. Tava na vez aqui. O assassino invisível. Beleza. Sorry. É flash, né, véi? Não dá flash. Só um momento. Flash. Só um momento. Por favor, só um momento. Flash. Ah, dá. Ah, não. Acostumei tanto a jogar com música. Quando eu tiro a música, fica... Sei lá, cara. Parece que tá vazio o jogo, véi. Só que o dano não é dessa arma, né? É só o ataque. Não, cara. Você arrastou o item pra sua ficha? Ah, dá pra arrastar. Isso. Ele vai ficar na sua ficha lá como item. E tem que marcar o inimigo também como alvo. Pra já ir direto. Pra gente agilizar. Não sabia, calma. Clica duas vezes com o botão direito em cima do inimigo. Arrasta o item. Como é que arrasta pra ficha? Só puxar pra ficha, é normal. Puxa ele pra... Do item pra ficha. Ele vai aparecer lá no seu inventário. Beleza. Conseguiu? Mas esse... Esse... Esse 24 aí vai valer? Cara... Vou pedir pra você rolar de novo, cara. Porque... Porque senão... Pra gente agilizar. Marco ele como alvo. Errei. Ah, que negé. Mas esquece de marcar como alvo. É... Sempre. Doze... Doze acertou, cara. Deu dez de dano. Só que aí você não... Aham. Como você não marcou ele, tem que tirar o manual. Vamos lá. Beleza. Acertou ele. Acertou no... Na coxa dele ali. Ele grita... E essa é a arma! Ele fala em subcomune. Falando... Estão aqui, estão aqui. São vários. Eu tenho outro ataque, né? Então eu vou meter outra flecha. Ok. Marca ele como alvo. Bota dois voos. Ah, velho. Eu esqueci de novo. Ok. Treze de dano. Foi mal, gente. Desculpa aqui. Beleza. Mais algo, sorry? Não, sai isso mesmo. Ah. Ah, aí vou... Vou me posicionar mais pra cá, assim. Ok. Esse que tava aqui em cima... Eu falo... Hora... Hora da luz, Constantino. O que tá aqui em cima. Vou dar uma taxa de oportunidade nele. Mas você... Por que o... Ah, você tá engajado, verdade? Tá engajado. Pou! Vantagem. Não tinha preparado, nada a ver. Is Sneak Attackin'. Olha. Pra passar o... O NPC, eu tenho que apertar com o botão direito, né? Duas vezes com o botão direito em cima do... Do inimigo. Que ele vai ficar com as setinhas ao redor. Nossa senhora. Morreu. Tem mais dois do que eu vou se ele fosse... Ouvindo. Eu acho que... Eu acho que... Eu acho que... É. Ele tá vivo. E ele vai e se move. Então rola os dois de oito aí. Porque ele vai se mover. Depois que ele tomou o dano, ele não entendeu nada. O dois de oito de dano... O assassino invisível. É. Explode. O dano de... Eu tenho que clicar no dano ou já foi tomar? Acho que ele tem o dano dele. É, já foi. Já foi. Esses dez também foi, né? Não, eu apliquei aqui o dano. Cara, ele tá muito machucado, cara. Ele tá muito machucado, muito mesmo. Ele anda, assim, não entendendo nada. Ele leva... Você... Ele olha pra você e... Cara, esse cara tá nas últimas. Mas ele olha pra você porque você revelou a sua posição, né? Então, é... Uhum. Ele cai meio que na frente correndo. E de você já levanta a mão. É a vez dele pra poder te atacar. Que ele vai fazer isso. Ele vai te atacar. Achei que mata ele igual. Cara, você quase matou, cara. Quase. Assassino visível. Caramba, você deu muito dano, mano. Nossa. Cacete, você tem um bicho incirno, velho. Eu acho que você foi quase minha vida. Por dez de vida, eu também não vou. Deixa eu mostrar aqui. Que isso, mano? Deixa eu abrir aqui, galera. Nossa. Cacetada. Caramba, velho. Ele vai... Ele não deu tempo de conjurar a magia na minha arma ainda. Ele vai usar um Magic Messiah em você, cara. Deixa eu te marcar aqui. Eita, escudacana. Cadê? Não tem. Eu não posso usar magia de... Ah, é o que é o Giração. Cadê os dois níveis de magos? Tirou? Nossa, velho. Você tem a resistência a dano, não tem? Eu tenho resistência a... Não, só quando eu teleporto. Ah, tá. Não tem que tirar metade, mas... Dano necrótico? É, tá escrito aqui. É verdade. Caralho, velho. Tem resistência a dano necrótico. Ele já calculou a resistência e já tirou só metade. Que isso, mano. Nossa, velho. Caramba, ele calculou na hora? Aham. Caralho, você não sabia, não? Nossa, velho. Beleza. Ele te dá essa... Mas não pegou muito, não, cara. Porque o dano foi... O tipo do dano foi necrótico, né? E... Não, peraí. O dano foi energético. Resistência a dano necrótico. Ah, não. Ele só me indicou aqui que o dano... Você tem resistência, entendi. Ele não... Ah, tá. Beleza. Ele te deu o dano... Foi pouco, cara. E a vez do outro que vai... De lá de baixo agir. É a vez dele. Que tá machucado, né? Tomou a flechada. Ele tomou a flechada. Ele tá bem machucado. Ele vai fazer o seguinte. Ele vai começar a pronunciar algumas palavras. Que você entende... Ah... É... Zacnas. Zacnas. Você ouve ele falando assim... Ah... Ele tá falando sobre comum, né? Ele fala assim... Novem que mata todos! Gente, caiu... Calma aí, rapidão. Ai, gente. Eu configurei... Ele tá no... Novem bate, eu sou. Novem bate, eu sou. É... Ai, eu fiz... O som de vocês. Tá cortando de novo. Tamo ouvindo? Só mais. Sim, tamo ouvindo. Ele vai soltar isso aqui, ó. Já rolou... Putz. Dano, já rolou tudo aí, ó. Resistência, tudo. Tá? E tá... É privado, né? É. Vai o que? É só... É... Mostra pra todos, ó. Ele já rolou... Ele já rolou... Na área ali, quem... Quem tinha resistência, quem não tinha. E já deu... Aplicou o dano. Tô louco. Beleza, galera. Ele soltou uma névoa ali que começa a pegar no pé de vocês e... Vocês começam, né? Alguns de vocês, como o... O Sori, né? É... Sori, todo mundo ali, é... Acabou tomando um dano, né? Quem não passou na... Na salvaguarda, mas é uma névoa, cara. E começa a pegar do chão pra cima, tá? Ok? Vamos lá. Próximo agir é... Os acnas. Você tá ali dentro dessa névoa, Os acnas. E aí? Aham. Eu vou... Andar pra cá. Eita. Eu vou andar... Posso andar dentro do aliado ou não, né? Pode, mas é terreno difícil. Eu vou andar 4 metros e meio pra cá. É porque tá caindo aqui, hein? Eu vou medir. Como você ainda tá caindo? Ele tava... Acho que é o meu mouse. Eu não tô conseguindo medir, mesmo. Cara, pra medir isso, tem que clicar na régua. Cliquei aqui. Sai daqui. Acho que é no contra o que quebra. Ah, tá. Beleza. Não, tô no lugar certo. Eu vim pra cá, pra fora da névoa. E foi meu movimento. Com a minha ação padrão, Eu vou... Eu vou puxar uma... Uma... Uma moeda, assim. Da minha algebeira. E da moeda, Eu vou conjurar a escuridão. Então marquei o local. Roteiro, eu tenho que rodar pelo... Pelo curvo também, né? O teste que você fez aí. Verdade, né? Se não passar, eu tomo metade do dano. Isso. Mas eu já saio fora. Porque tem dois. Acho que nessa área inteira não, é? É menos. Isso aí, é três metros e meio só. Ah, porque botou... Porque tá em fit. O mapa tem metros, verdade. Deixa eu apagar aqui. Esse negócio dá um problema, velho. Começa a jogar o jogo tudo em fit, velho. Eu vou parar de usar metro, porque... Por... Ah... Quinze de fit dá três metros e meio, né? Não. Quatro metros e meio, é quinze de fit. É só usar a escuridão que você vai usar? Pronto. É isso? É... Usei a escuridão na moeda. Aí, como eu tô carregando ela, Ela vai ficar centrada em mim. Ok. Foi a magia de... A magia de... De drol. Ok. É isso? Só isso? Beleza. Só isso. Só tem um... Tarantino. Ah, eu puxei a minha espada. Só pra... Eu posso fazer isso depois. Ok. Tarantino. Eu vou dar um... Vou correr, cara. Com tudo. Dessa vez, sim. Ah, tem essa névoa, né? Tá dentro da névoa. A gente... Pega nessa névoa ou... Deixa eu perguntar como é que é essa névoa. Ai, galera. Tá travando tudo, velho. Tá ruim, né? Pariu, velho. Teori, vê se você quiser remarcar. Se tiver ruim, você remarca, cara. A gente joga, não tem problema não. O que vocês acham, galera? Da gente deixar pra semana que vem pra gente terminar? Nossa, tá muito ruim, velho. Eu não tô conseguindo fazer nada. Eu tô ouvindo toda hora cortando vocês. Só deixa eu resetar o turno. Deixar certinho. Deixa eu começar a continuar aqui na outra semana. É, vamos fechar essa rodada. A gente continua, então. Nossa, porque tá foda, velho. Não, beleza, de boa. Não, tranquilo. Então tá, eu vou... Eu nem... Essa névoa eu consigo passar por ela ou... Correndo ali? Consegue, cara. Consegue, sim. Ela é para excedência. Ela vai colocando no chão, parando no chão. Então eu consigo correr até aqui, então? Doze metros? Consegue. Consegue não, porque você anda só sete e meio. Só se você usar o dash, né? Correr mesmo. Parada. É mesmo. Tem que usar a ação pra andar de novo? Uhum. Cara, então eu vou... Vou sair dessa névoa aqui, velho. Vou... Vou encostar nesse cara aqui. Ok. Eu consigo atacar? Não, porque você usou a sua ação pra correr, né? Dorou, né? Isso. Não, então beleza. Então eu encostei próximo dele ali. É a vez dos carinhas, dos guerreiros, cara. O cara aqui vai correr, vai usar o sete e meio. Aí aqui. Do outro lado, né? Acho que vocês não estão vendo. Mas ele vai... Começa a aparecer um carinha aqui. Ele deu o dash. Do outro lado, vindo pela esquerda de vocês. Aqui, ó. Tá bom? Ele aparece e vê um domo de escuridão. Outro cara também vem pra esse lado aqui. Ah, minhas vítimas. Minhas... Minhas presas. Ah, e o outro vem aqui e cola ali no Tarantino. Ok? Ah, só falta o Constantino, então. E depois o Constantino a gente encerra por aqui. E aí, Constantino? Beleza. Então, eu só queria saber o seguinte. Se eu posso... Eu tinha já preparado minha magia, né? Até conjurado, me concentrado. Do raiozinho lá, mágico. Só que... É, é essa aí. E eu queria saber se eu posso usar a luz antes de usar ela. Cara, você não tá enxergando nada, né? Uhum. Você pode usar a luz, mas aí você vai tá gastando sua ação. Você joga ela pra fora. Você não vai usar ela, não. Ah, então eu vou fazer o seguinte. Como a outurna aqui é contínua, né? Pode andar e jogar magia. Aonde foi que... Porque, assim, eu tô colado com o Saurier, né? Ele usou o arco dele, né? Que brilha. Sim. É verdade. Ele tá com o arco... Beleza. No cara que ele atirou... É... Eu consegui perceber que esse cara, depois, ele saiu andando. Na verdade, não tô vendo nada. Você viu que o cara foi machucado, mas ele... E o seguinte, Saurier, você comeu a mosca aí, cara. Você comeu a mosca porque seu arco, a partir do level 6, ele dá duas rajadas. Então você pode dar duas dessas aí. Eu vi ali. Depois eu... Foi mal. Ele usou na próxima. Não, beleza. É... Eu iria mirar... Realmente é porque eu também fui o último, né? Era pra ter rolado, assim. Beleza. Eu vou mirar no cara que o Saurier disparou a rajada. Eu consigo? Cara, consegue com desvantagem. E se eu usar a minha... Se for um ataque, né? Como eu tô com o arco tensionado ali, não fica mais claro, não. Não, cara. Você tacou, né? Você não tá com ele tensionado. Você tacou. Se eu usar a minha inspiração, eu consigo rolar normal? Consegue. Beleza. Então eu vou gastar a minha inspiração pra usar o meu ataque normal. Eu roloi lá em cima. Eu acho que já passou tanta coisa, né? Eu vou ter que rolar de novo. Não, você já perdeu. Você tem que gastar de novo. Isso. Você gastou o slot aquela vez. Ah, mas eu não fiquei esperando não pra agachar agora, não, né? Não, quando você... Isso é preparação. Aí aconteceu outra coisa. A não ser que... Na verdade, não, né? Você fica concentrado e se não usar, perdeu, né, galera? Você preparou um gatilho. Se o gatilho não acontecer, você perde seu slot. Isso. Beleza. Tá, vou disparar aqui. Marca ele, marca ele. Nossa senhora. Morre, fala não. Marcau ele mesmo? Ai, sim. Não marcou. Isso, mano. Caramba. Se ele não morreu, ele tá próximo. Cara, foi no que ele já tinha atacado, né? Aham. Descreve aí como é que você quer matar ele, né? Porque, cara... Cara, esse... Não, beleza. Quando... A partir do momento que o Sori, ele fala... Prepara a luz, Constantino. E... É... Eu já me ligo que o combate tá rolando e tal, a pancadaria. Então, eu já fico de olho, né, no trajeto que a flecha dele vai... Que a flecha dele fez até o alvo pra me completar, né, esse ataque dele com a minha magia. Então, eu já tava carregando a magia e já disparo assim que ele marcou lá o alvo pra mim, com a luz. Uhum. Cara... E beleza, e minha magia... Vai iluminando todo esse corredor, aquele chão que tem aquele cristal roxo, começa a brilhar e fazer luzes roxas, assim. E, de repente, cara, passa do lado, por cima do Tarantino, assim, por cima da orelha esquerda dele. Explode esse cara, cara. Explode no sentido... Não no sentido literal, mas pega nele e joga ele no chão. A força é tamanha, né? Ele cai ali... É... Só um corpo inerte, ele morto na frente do Tarantino. E tem outro do lado direito do Tarantino ali, ok? Você viu esse clarão, você tem uma noção mais ou menos da organização desse local. E é isso, o cara tá morto. A neva se dissipa ou... Não, a neva... A neva sim, a neva sim, verdade. Que ele tinha usado, né? Aham. Onde eu adorava ele? Isso. A neva se dissipa. Nossa, que... Muito bom. Que ponto pra gente deixar de suspense pra... Gente, galera, vamos encerrar aqui. Eu queria, assim... Sinceramente, galera, eu queria pedir desculpa a vocês, jogadores. Eu queria pedir desculpa a quem tá assistindo também, porque hoje vocês viram que realmente não foi fácil, sabe? Então, o bom aí é que a gente consegue, pelo menos na semana que vem, mais uma sessão de jogo, né? É. Isso. Mas a gente entende. Cada semana. Tranquilo, acontece. É uma coisa que pode acontecer com todo mundo, né? É. De streamar, não é uma coisa fácil. Mas o estranho é que, tipo assim, todas as vezes tava super de boa e hoje começou... Não, pois é. E o pior não foi nem a live. A live caiu uma vez só, né, galera? Putz, velho. Caramba, velho. Hoje atrasou tudo, porque... Imagina se a gente for continuar aqui, velho, o negócio pode durar até altas horas. É, que promete, que promete... Já começou, eu tô vendo como começou, o Vasilius sendo petrificado... Galera, vamos... Semana que vem, então, às nove horas a gente continua, novamente, queria pedir desculpa, mas realmente não tem o que a gente possa fazer. Agradeço profundamente a paciência de todos que estão assistindo, Robson, o Kali tá aí também, tem a galera que tá assistindo, né, que ficou aí até o final, mesmo com todos os problemas técnicos, vocês também jogadores que aguentaram. Então, muito obrigado, galera, vamos encerrar por aqui. O vídeo vai sair na semana aí, durante a semana, provavelmente lá pra quarta-feira. E é isso aí, muito obrigado, galera. Boa noite, alguma coisa que vocês queriam falar no final aí? Valeu, boa noite aí, galera. Até a próxima. Não, só agradecer aí. Boa noite, pessoal. Semana que vem, promete. É isso aí. Falou. Falou, gente. Falou.